E aí galera, meu nome é Fernando, sou esforço de paraquedismo, estou aqui em Boituva, um lindão de sol lindo e maravilhoso. Vou fazer um salto de paraquedas com o... Antônio! E aí Antônio, beleza? Uhul! Animado, meu sonho, estou realizando meu sonho gente, muito bom! Beleza! Quem te deu essa ideia de saltar de paraquedas? A minha amiga, Michele! Michele! E aí Michele, você que deu essa ideia para ele? Não, Michele! Ela! Ela é o pai! Opa, legal! Mais alguém vai saltar aí, né turma? Ah, olha! Junta aí, para... Pareceu todo mundo! Isso aí! A coragem dessa mulher é maravilhosa! Parabéns para vocês pela atitude, valeu? Isso aí, se vê lá em cima, bom salto! Eu quero tirar aqui! Tchau! Pai do céu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.